E aí pessoal, beleza? RimaSlogado aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Eu vou fazer um react aqui do primeiro round, Prado vs Johnny, rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá reagir Bravo, bravo O que vocês estão fazendo é papo de arrombado, não gostou, vem aqui, faz melhor, não critica, quem fala na net e não faz aquilo, a chama de prato Bravo demais, bravo Sem ter calor, amigo, tem que te ensinar, cê rindo há mais de 10 anos e eu vou ensinar a contar Aí rapaziada, perdoa a vacilação, xingando quem tá na internet, fica bravo com ele não Ó, faz o seguinte, faz o substantivo, vem pra alguém, vem ver ele apanhando ao vivo Vem nos apanhando ao vivo Bravo, bravo, bravo Você tá arrombado, mas vocês nunca vão verão Essa barra tá insana Ele rimou mais que eu, é que eu sou um pesadelo? Qual foi? O Prado tá pagando o seu cabelo? Não, o Prado tá te dando um coro Bravo, 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 fatale, fatale Eu não paguei o cabelo do bolo e nem meti a mala Mas se quiser eu pago o tratamento da sua cara E só quero ver você pagando uma loucura Porque cê sabe, e eu servindo as mãos de ris Cê sabe o meu ritmo no momento e pra você eu vou pagar é só seu emagrecimento Não precisa pagar não, que eu tô tranquilo, eu prefiro assim ser bem coidão Melhor do que você, que é um vacilão Não arruma nada, eu não me peço pesado, é pesadão Não, esse que é o pesadão Coitado, eu sou muito mais bigão Para de caô Você que, ah, caralho Cê nem faz o seu trabalho Tem que gostar do bigão mesmo Que é da periferia Que ele é um big, mais que ser um big batifaria Mas o poder, rapaz Façam assim, cê começa o round correndo de mim Bora, os dois lhe maram